Estamos na cidade de New Bedford, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América, onde durante três dias Cabo Verde vai estar presente através do Hello Cabo Verde Expo 2011, uma grande feira de empresas, produtos, negócios, intercâmbio de cartões, intercâmbio de conhecimentos, workshops, tudo em torno de como investir em Cabo Verde e como levar imigrantes e americanos para o turismo em Cabo Verde. Também, da mesma forma, três dias de muita animação cultural. Durante esses dias, Cabo Verde estará bem presente no coração de uma cidade que representou no passado muito Brasílias. Foram aqui que chegaram os primeiros baleiros, foi aqui que chegaram muitos caboverdianos à procura de algo melhor na terra longe. Durante três dias, Cabo Verde estará presente aqui no Bedford, mostrando o melhor que tem para oferecer por agora, mas também procurando descobrir novos mercados, novos desafios, principalmente o que é possível fazer para tornar Cabo Verde um melhor destino para o investimento dos americanos. e que é muito importante para o mercado de exportadores. E o meu feeling é que reestablish o Porto Verde é muito importante. Agora, o quanto a expo vai, o que você tem aqui é muito empresas, grandes empresas, grandes empresas de Cabo Verde e indicando que eles querem ser parte da nossa economia, parte da nossa educação, system, talking about everything from cultural exchange to exchange between people by way of tourism. I think that's a very good thing for both countries and I'm very happy to be the mayor that's hosting this expo. Is there a culture, both musical, artistic, and also a gastronomic culture that can bring people to be interested in going to see you? I'm sure of this because culture is a rich country of our land. So it's important to use this type of event. The main goal of this Feira is to raise businesses and tourism to Cabo Verde. In the meantime, the gastronomic culture is present. Does it serve only for people who eat this food? Or does this gastronomic culture also bring people to visit Cabo Verde to visit the origin of this food? Yes, of course. Yes, food is a very important part of our culture. So, if we don't have the food, we don't have the food. So, this shows us, for example, that we, as a restaurant Cabo Verdean, in the United States, we don't have the food. 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 So, this also serves us when we go to Cabo Verde, or to invite us to go to Cabo Verde, to experiment our roots of our culture, here in the land. Zebra Travel, there in the Expo 2011, Hello Cabo Verde. Why? What's your job there? Yes, and you are active and we make veryping. We don't have a ولا phones. It's justin Keller Baltimore. It's great to be here. ali na América, que também passa férias e só para avisar que não está lá para emprestar serviço de 4,5 meses, até a hora que está para o Cabo Verde. Elia, então esse investimento de bosta ali, ele é um mercado de verote essencialmente para Cabo Verdeano ou ele é de verote também para o mercado de Mercóndio? Essencialmente para Cabo Verdeano e para Mercóndio também. É um projeto que não tem muito tempo, que eu tinha sentido a tentar introduzir. Pronto, muito contactos na área de Cabo Verdeanos, nos supermercados e restaurantes. E para o futuro também há muito contactos na manga para supermercados americanos. Aqui na Expo, nos Estados Unidos e no Bedford, o que é que a Executivo Futuro está à procura estando numa feira como esta, longe do mercado tradicional cabo verdeano? Realmente o que me traz a Executivo Futuro até esta feira é ver-se a possibilidade de se expandir para o mercado americano. Porque aqui há uma comunidade enorme de imigrantes cabo-verdeanos e descendentes cabo-verdeanos que querem voltar para Cabo Verde. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos em vender o nosso produto de Cabo Verde aqui neste mercado. Acho que é a primeira vez e muito espero que as coisas estão a continuar porque eu não estou a um ambiente saudável, gente alegre. E além disso, eu estou a cá e Cabo Verdeanos, creio de toda a parte, em especial de Boston, de Brockton, estou tudo ali. E de maneira que eu estou satisfeito e ao mesmo tempo muito agradecer a organizadores deste evento. nós não procuramos uma coisa só. Queremos, junto dos descendentes de cabo-verdeanos e cabo-verdeanos, promover o país, a oferta turística e os investimentos. Portanto, nós fizemos o workshop exatamente nessa área de, por um lado, apresentar Cabo Verde as oportunidades que existem em termos de investimento e lembrar que Cabo Verde é uma porta para a África. Por outro lado, apresentar o que nós temos em termos de oferta turística, a capacidade hoteleira que tem vindo sempre a aumentar porque há dois voos semanais que há dos Estados Unidos e também, por que não, chegar aos americanos mesmo desta zona de Nova Inglaterra com os mesmos objetivos, apresentar as oportunidades de investimento no país e Cabo Verde como um destino turístico. Embaixadora Primeira, Expo de Cabo Verde nos Estados Unidos, pergunta, óbvio, vulgar, normal, o que Cabo Verde procura? Sabendo que não é uma iniciativa do governo, mas uma iniciativa dos privados, o que é que Cabo Verde procura nesta feira? Olha, eu acho que antes de mais é trazer informações sobre Cabo Verde, provocar um diálogo não só com os caboverdeanos, potenciais investidores, mas também com potenciais investidores americanos, empresários americanos. Eu acho que está sendo uma excelente iniciativa e eu dou muito mais valor ainda a essa Expo porque partiu de um grupo, de um grupo de caboverdeanos radicados aqui nos Estados Unidos que sentiram realmente essa necessidade de trazer Cabo Verde um pouco mais à sociedade americana. Nós estamos por um lado a procurar naturalmente os caboverdeanos imigrantes aqui nos Estados Unidos, mas também americanos que tenham algum interesse em investir em Cabo Verde. E a Caixa quer ser naturalmente o parceiro financeiro dos potenciais investidores em Cabo Verde. Mas eu gostaria também de enfrizar um aspecto que eu penso muito importante, que é a Caixa enquanto instituição financeira mais antiga de Cabo Verde, enquanto o banco verdadeiramente nacional porque tem 73% do seu capital social pertencente a Cabo Verdeanos, em que o Estado de Cabo Verde também tem um papel importante enquanto acionista de referência. Portanto, a Caixa, por ser um banco diferente de todos os outros bancos em Cabo Verde, quer estar presente em todos os momentos importantes da vida nacional. Somos um banco sólido, um banco forte, um banco que teve 17% de crescimento no ano de 2010 e que teve 700 e tal mil contos de lucro. Portanto, somos o maior banco de Cabo Verde, o Banco Comercial. Somos o banco que continuamos a ter o maior lucro líquido em Cabo Verde, continuamos a ser o banco com maior cobertura a nível nacional, com maior dimensão, portanto, nós não temos problemas de cash flow nem problemas de liquidez, que é o que nós dizemos, nós não temos esse problema e tivemos a crescer e no ano passado, que foi um ano com algum problema a nível internacional por causa de, pronto, da crise internacional, mas entretanto o BCA conseguiu crescer e um crescimento de cerca de 17 e tal porcentos. de Cabo Verde de Cabo Verde, é o primeiro país que se qualifica twice, e é a reconhecimento que Cabo Verde de Cabo Verde qual é a opinião sobre a Expo? O que eu vou deixar que ele pode significar agora e para o futuro? Essa quinta sobre a Expo está trazendo para não ter Cabo Verde ainda mais juntaram disposto para não saber o que é que se acontece em Cabo Verde e nos Estados Unidos. Isso sim, coisa que eu também vou deixar vários comércios que tem na Cabo Verde, que está trazendo hotel, está trazendo cultura de Cabo Verde, muitas, muitas coisas que não te encontram ali que às vezes Cabo Verde não se sucundiram que a saber o que é que se passa em Cabo Verde. Para mim é uma boa iniciativa principalmente para nós que vivemos ali, para não saber o que é que se tem de oferecer na Cabo Verde, para não saber o que não tem visto lá. E ainda esperamos é bom para nossos filhos, nossos netos, essa tem uma ideia de o que é que na Cabo Verde você está esperando. Depois de Relo Cabo Verde 2011, PEDS 2012, por agora tudo está indefinido mas acredita-se particularmente aqueles que participaram na Expo 2011 aqui na cidade de New Bedford que no próximo ano ou dentro de dois anos haverá uma segunda edição. Foi a primeira vez que Cabo Verde se expôs ao mercado americano e também cabo-verdeano americano aqui nos Estados Unidos. Tudo indica que haverá novos encontros, haverá novas edições, novos momentos de apresentação de Cabo Verde no exterior. Os Estados Unidos são um mercado de 300 milhões de pessoas, muitos consumidores, Cabo Verde procura investidores. Há interesse, resta no entanto dar a conhecer mais Cabo Verde e criar as melhores condições para atrair o investimento americano. Da cidade de New Bedford nos Estados Unidos com o repórter de imagem Moncho, uma cortesia de Cabo Verde na top, Álvaro Lúcio Jair Andrade para a TCV. Música Jair Andrade 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 E até a última vez que eu faço Dizendo o céu E eu viro E eu viro E o fete Para mim E eu viro Se inscreva no canal. 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 Nice, muito nice. Uma iniciativa fantástica. Realmente não precisar de desenvolver Nostra cada vez mais esse tipo de iniciativa. Realmente é para favorecer Nostra. E aí 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 Nós também não achá que não podia fazer isso, então é mais uma experiência. E o que é que aconteceu para a separação? O que é? O que é que aconteceu para a separação de Xtreme? O Xtreme é grupo, o grupo normalmente tem sempre um fim, tudo na vida tem um princípio e tem um fim. Por isso o Xtreme teve um fim e depois não tentar, agora regressa e não tentar reunir outra vez para tentar fazer uma coisa. Mas talvez seja só uma nova experiência, mas tudo na vida tem início e tem fim a isso. E agora, Zé, 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 Zé te achou que está atuando vários palcos, ultimamente. Qual é de que os palcos mais mexem com o Zé? Ué, eu estou achando que é tudo lugar onde é que tem a comunidade de Cabo Verde, sempre tem umas coisas que é Remarcop, não? Na América, na França, no Luxemburgo, Cabo Verde, mesmo entre a Gila de Cabo Verde, mesmo regionalmente, na Praia, São Vicente, Sala e tal. Então as coisas que te marcaram. Por isso, muito achar que tu deixes de fazer parte e tu deixes que as coisas que te fortalecem como artista, né? E daqui a pouco te atribuiar sempre cada vez melhor, é isso. E dizer sempre que traz um secapa disco, um cozinheiro crítico, pessoas que dizem, dizer-te a pintar cabelo, dizer-te a pintar beijo, dizer-me aquela crítica e vou receber mais forte. Não, que era uma brincadeira com tentar sempre criar mais público e nem mais pessoas que te compram esse CD. É uma expectativa, sempre quando te fazer um CD, não te pensas, te espera o que é que o Zé Delegato vem fazer. Então, já que é uma brincadeira, é que tu continuas sempre, meu músico, meu artista, então o artista é livre, né? O artista deve ser sempre criativo, nem que tu criei as músicas, não te tenta criar uma imagem, não te tenta criar um movimento dentro mesmo a público, não é uma brincadeira, não te esperas que tu continuas sempre, é isso. Então, agora, falar um pouquinho sobre esse Cover Expo 2011. Um Toche é um grande evento, um Toche aqui, esse livro foi um grande mantra, onde Cabo Verde te mostra tudo o que é que não tem lá e o que é que é importante. Então, esperei que mais oportunidade é que tu nasce aqui para Cabo Verde e que, mesmo em forma turística, te enriquecer e que te leva mais produtos, trazer mais produtos de Cabo Verde para fora e que te trazer mais intercâmbio entre Cabo Verde e o mundo inteiro, é isso. Será que Ex-treme está bem lançado, é ser na América? Claro, não te já preparado, não te já convido, eles estão ali, se eu quiser, nós estamos aqui para a América. Não quero saber mais, mas em breve, sei que deve ser em junho, em julho, eles estão ali, antes de dizem-me, nós estamos ali, se eu quiser. E a palavra do delegado, Ex-treme na América, está bem lançado, seja um trabalho, tudo elementos do Ex-treme na América, vamos dizer? E aí, Luís, Monteiro, Irineu, também Monteiro e Nicolas. E mal daqui é aquele extremo original, não vou voltar ali para apresentar o nosso trabalho. Esperar que o pessoal tenha gostado do nosso trabalho. E mensagem que você dá para os povos? Que você dá para os povos é para continuar a te comprar a música de Cabo Verde, para continuar a te apoiar a música de Cabo Verdeano, porque essa é uma forma também de ajudar nós e de não continuar a te existir também. Obrigado, gente. Sucesso. Obrigado também. Obrigado. E aí A Expo 2011, em jeito de balanço, pergunta é, até onde sonho torna a realidade? Bom, obrigado pela oportunidade que a TCB, a televisão de Cabo Verde e Cabo Verde na top da Tadam, acho que o evento acaba para receber a ultrapassada das expectativas, né? Porque, pronto, me dá a imaginar que, talvez, durante estes três dias, mais que 10 mil pessoas nessa feira. Enquanto que a pessoa acho que estava realmente a acreditar que isso poderia acontecer quanto mais para ter um número tão elevado. Portanto, foi um sucesso. Amara, como dizer, ultrapassar a expectativa. A primeira feira do tipo de Cabo Verde nos Estados Unidos, a ideia era vender Cabo Verde como um destino, seja turístico, seja um destino também para investimentos. Até que ponto a Expo deixa de ser um espaço cultural, um espaço de saudade, para ser, de facto, um espaço de investimento, não só agora, mas na futura? Bom, amara, vou te ouvir, ainda não te agulhar ao lado de atuar, isso quer dizer que ainda a festa que terminar, né? Portanto, ainda não quero fazer balanço. Não tenho que, por pena, juntar, espiar qual é, portanto, analisar o que é que, o que é que aconteceu durante estes três dias. Portanto, a partir daí sim, não estou a dizer se vale a pena não continuar e o que é que não deve continuar. Portanto, o Moura Boé, ele era vasto. Não está-te falar de turismo, não está-te falar de investimento, não está-te falar de imobiliária, cultura, arte. Talvez foi-te o que pôs a tudo bosta do mesmo teto, né? Não tenho que bem analisar e esperar se não devia continuar e qual é que é a área que realmente não devia estar cá que te adequa ao mercado mercânico. Não estou a querer chegar mais perto. Apesar de, em parvo, dele respondido, não tenho que refazer-me essa pergunta, o Presidente da Câmara do Nibet for dizer que ele espera que ele seja anual, pessoas dizem que ele deve ser anual, o que é que faltou, o que é necessário fazer para que Hello Cabo Verde seja um evento ou anual ou dois em dois anos? Bom, primeiro tudo, ele foi o seu trabalho. Inicialmente nunca tinha a intenção de fazê-lo lá na State Pia, onde é que ele foi feito. Era para ser feito em uma escola, portanto, não está-te fazer uma coisa pequenininha. Ele mesmo é que incentiva a nós e que disponibilizar aquele espaço lá na State Pia, que é o lugar mais grande que era para não fazê-lo. Portanto, já muito vi o seu gente a dizer que não deve tornar a fazê-lo. Um está a defender que não deve fazer anualmente, outro está a dizer que não deve fazer um ano sim ou outro ano não, mas outra vez, quer dizer, tudo tem aberto. Se tiver apoio, tudo tem que indicar que sim, da Câmara do Bedford, e também se tiver interesse por parte de Cabo Verde, se não tiver patrocinadores, porque é um evento que é nada pequenininho, portanto, só para preparar aquele lugar que é para fazer esse evento, nunca até imaginava qual é que custa em termos financeiros, mas mesmo esforço que cada elemento dessa organização fazia. E não foi tudo voluntários, é preciso que não está, portanto, trabalhar com voluntários, com profissionais, é duas coisas completamente diferentes. Se não tivesse que fazer, não tenho que mudar algumas coisas, porque eu poderia exigir um voluntário para fazer certas coisas, né? Portanto, não tenho que repensá-lo, e muito chá que ele tem bem para andar, muito chá que ele vai ser feito, só que não tenho que repensá-lo, é a quando e como. Última questão, com 20 anos de empresário, homens de negócios nos Estados Unidos, queriam, sim, Cabo Verde um lugar para atrair investimentos americanos? Não estou de chá que sim, mas acho que não estou um bocadinho atrasado, em termos de promoção. Não temos aninhos, pelo menos uns, talvez os galegões exagerem, não tenham 30 anos de atraso, em termos de promover Cabo Verde nos Estados Unidos. Cabo Verde está projetado na Europa, não chá de saber. Mas se tiver abertura, se não fazer mais coisas do género nos Estados Unidos, tem sim, Cabo Verde está um, pronto, acho que está um porto aberto para investimentos, só que não tem que bem-lhe ir, mais vezes, e isso dá, não só que os Cabo Verdeanos, de geração mais antiga, como também outras nacionalidades, como a da Mercon e outros, para investir na Cabo Verde. Tem toda uma potencialidade, mas não tenho que trabalhar, e não tenho que trabalhar sério. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL